Como é que tá, jovem? Tudo certo? Essa aqui é uma outra aula de design e esse é um vídeo um pouco diferente. Porém, ele não deixa de ser importante, pois a gente, cedo ou tarde, acaba se deparando com isso aqui. E eu preciso explicar e até esclarecer algumas dúvidas a respeito de logotipo, marca, símbolo, certo? Então vamos lá. Começando pelas nomenclaturas, nesse vídeo eu vou dar exemplos e vou explicar direitinho como que funciona cada um deles. Mas aqui, começando pelas nomenclaturas, eu já vi essa imagem aqui, por aí na internet, certo? Então é o seguinte, o que eu recomendo você fazer com essa imagem aqui, com essas nomenclaturas? Ignora, tá? É por causa do seguinte, isso aqui, esse tanto de nomenclatura, esse tanto de divisão, ele acaba que só serve para uma coisa, confundir. Isso aqui, para alguém que é inexperiente, para um designer já, assim, muito experiente, sabe, às vezes, identificar, falar assim, ah, tá, isso aqui seria um isotipo, aqui um logotipo, mas no fim das contas não faz diferença praticamente nenhuma. E isso aqui só serve para confundir, tá? Então, o que eu recomendo? Você é livre para falar da forma que você desejar, você opta pela nomenclatura que você quiser, certo? Você pode chamar da forma que seu cliente chama, você pode chamar de logomarca, certo? Mas, assim, eu vou explicar da forma como os meus professores me ensinaram durante a minha formação acadêmica. Então, é o seguinte, existe marca, certo? Existe símbolo e tipograma, que os dois juntos formam uma marca, vou aprofundar nisso já já. Então, vamos focar. Existe marca, logotipo, monograma, emblema e escudo, só. Tá? Então, é isso. Logomarca é uma forma, vamos dizer assim, vulgar, talvez entre aspas, ou popular de dizer logo, logotipo, certo? E marca. Um logotipo ou uma marca, tá? Seria uma forma vulgar de dizer. Mas a palavra logomarca, dentro, assim, das nomenclaturas de design, ela não existe. Logotipo é uma coisa, marca é outra coisa. Então, o que seria isso? É o seguinte, bora pra essa imagem aqui. Quando eu tenho um logotipo, o que é um logotipo? Vou colocar uma cor em vermelho aqui pra explicar isso melhor. Um logotipo é simplesmente uma palavra escrita, falando de uma forma simples, é uma palavra escrita de forma estilizada. Exemplo de logotipo, Coca-Cola, Walt Disney, Gillette, certo? Isso tudo é logotipo. Philips, logotipo, tá? PayPal, Sony, é só uma palavra escrita, ok? Ah, Samsung é? Não. Tá vendo aqui? Eu tenho um símbolo aqui, ó. Agora a gente vai chegar lá. Então tá, logotipo é uma palavra escrita numa letra estilizada. Falando de uma forma simples, é mais ou menos isso, ok? Fica mais fácil pra gente identificar. Agora eu vou pegar a cor azul aqui e eu vou circular as marcas. Então o que a gente tem? Uma marca é um tipograma, que seria algo próximo de um logotipo, tá? Mais um símbolo. Como assim? Vou dar alguns exemplos aqui. Observa. Exemplos de marcas aqui. O que a gente tem? Eu tenho aqui, ó. Vamos focar uma por uma. Eu tenho aqui, ó, um tipograma, certo? Que é o texto. É o texto que vai representar o que é essa marca. Então eu tenho um tipograma e eu tenho um símbolo. Isso aqui é um símbolo. E isso aqui é um tipograma. Quando eu tenho tipograma mais símbolo, eu tenho uma marca, tá? Tipograma mais símbolo igual a marca. Tá, mas como assim? Olha aqui, ó. Outra marca aqui, ó. Eu tenho símbolo, a maçã, mais tipograma. Marca. Texto, desenho. Marca. Do LG. Só o símbolo sozinho é o símbolo. Símbolo mais tipograma. Marca. Marca LG, tá? PlayStation, ó. O símbolo do PlayStation mais o tipograma do PlayStation, eu tenho uma marca. Tranquilo? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, símbolos que funcionam sozinhos. Então eu tenho o símbolo do Facebook. Ele é um símbolo aqui, ó. O quadradinho com F dentro. Ele funciona sozinho. Eu tenho a Playboy aqui, ó. Só o símbolo da Playboy. Tem símbolos que funcionam sozinhos. Por exemplo, o símbolo da Apple funciona sozinho. Da Nike é uma marca. Mas aqui, ó. E esse aqui, ó. Aqui ele é um símbolo. Olha lá, ó. A maçãzinha da Apple aqui, ó. Ela funciona sozinha. Mas quando ela tá sozinha, ela não é uma marca, ela é um símbolo, tá? Então tem símbolo. Símbolo. Tem um monte de símbolo. Twitter, passarinho, símbolo. Instagram, símbolo, tá? Então o que mais que a gente tem aqui? Existe também um outro tipo de classificação que são os monogramas. Como que eles funcionam? Observa aqui no Visa que isso aqui, ó, não é nem um logotipo, tá vendo? Porque o V, ele acaba que forma uma outra coisa. Ele é, parece um logotipo, mas ele tem um elemento nele, em uma das letras, que forma uma marca. Que isso aqui sozinho funciona como um símbolo separado. Como assim? Observe isso aqui. Se você tem só esse X aqui separado, você sabe que é da caixa. O que é isso aqui? Isso aqui é um monograma. Você tem uma espécie de símbolo, certo? Dentro da sua marca que forma a proposta. Então é mais raro você ver esse tipo de coisa. Mas tem. Então, por exemplo, no Visa aqui tem. Na caixa tem várias marcas que você pode pegar isso de exemplo, certo? E uma outra aqui, uma outra nomenclatura que a gente tem, seriam escudos. Então, por exemplo, você tem o escudo da católica. Esse aqui é para casos muito específicos, tá? Você tem o escudo da católica, onde você tem uma representação, assim, mais rebuscada dos elementos. Então, isso aqui não é nada memorável. É uma coisa que eu vou explicar posteriormente. Então, aqui você tem as chaves de Pedro, você tem cada católica, ela varia. Então, você tem esse outro segmento aqui, que são os escudos. E, por fim, você tem os emblemas, que seria... Tipo, esse aqui da Heine, que você tem o da BMW. Você tem o da Starbucks, que era um emblema, agora acabou virando mais só um símbolo. Então, aquilo aqui. Então, isso aqui também funciona, tá? Aí, por exemplo, nesses casos aqui, seria uma marca, porque isso aqui, ó, é parte do símbolo da Samsung, tá? Então, a gente tem esse aqui como marca. Tem aqui no Leves aqui também, ele tem o desenho aqui, tá? O Harley Davidson, escudo. Então, tem essas divisões e acaba que é até fácil identificar e fica mais simples você separar e conseguir encaixar e adaptar melhor o que você precisa. Vamos supor, o seu cliente tem... Ele tem uma proposta pra você e ele pediu pra você, ele quer que seja uma marca, certo? Você explica pra ele as diferenças e vocês dois juntos entram num consenso do que representa melhor o negócio, ou a empresa dele, ou a proposta, o que você estiver fazendo. Então, cada caso é um caso, aí fica a seu critério optar se vai ser um símbolo, se vai ser uma marca, se vai ser o emblema, tá? Você tem que fazer, eu recomendo você fazer uma pesquisa de mercado em relação aos concorrentes dessa empresa, ver onde que ela encaixa, ver o que que adapta melhor e você vai chegando na melhor solução pra resolver qual tipo de forma essa marca, símbolo, duotipo, enfim, vai ter, eu coloquei qual deles vai ser. E outra coisa, eu tô parando esse vídeo aqui no meio, parando até a música, pra informar uma coisa extremamente importante, que eu vejo muita gente confundindo isso. Marca não tem fundo, certo? A marca, se você coloca ela no fundo preto, no fundo branco, no fundo vermelho, azul, é só ilustrativo. Não existe fundo pra marca. Porque algo que é bem comum acontecer, assim, acaba que eu sempre vejo, é ou o cliente pedir, por exemplo, pede um fundo pra marca, fala, ah, eu quero uma marca que tem um fundo preto. Ou não, eu quero uma marca que tem um pôr do sol. Sabe? São umas coisas assim, não encaixam. Igual você vê os exemplos dessas marcas que eu coloquei, todas elas estão num fundo branco chapado, marca não tem fundo, tá? Não tem como você criar um fundo pra marca. Fundo seria se fosse um wallpaper, algo estilizado. Então ele quer um wallpaper, e se isso acontece, às vezes ninguém nasce sabendo, o cliente menos ainda, a gente que é designer ou trabalha com isso, que tem que administrar esse tipo de coisa e fazer o papel de explicar. Então basicamente é isso, se alguém criticar um fundo de uma marca, uma coisa assim, você pode enviar esse vídeo pra ele, ou explicar, falar, ó, marca não tem fundo. E se você confundia esse tipo de coisa, agora você sabe, basta você prestar atenção nessas marcas aqui, você vai ver que nenhum tem fundo. Ela pode ter um símbolo ou algum objeto que faz o contorno dela, por exemplo, a Good Year, o Nescafé, a Samsung, mas agora um fundo mesmo, não, fundo não tem, tá? Então definindo isso, o que mais que a gente pode observar em relação às marcas? E o que eu recomendaria na produção delas? É o seguinte, é a funcionalidade dela, certo? E a atemporalidade. Então assim, quais dicas eu daria pra você quando você for construir uma marca, ou quando você for fazer algum estudo referente a isso? É o seguinte, tem alguns pontos, eu creio que são os três pontos principais que a gente tem que focar, que é a atemporalidade, certo? A limpeza, que ao mesmo tempo vai funcionar associado com a pregnância, e a flexibilidade dessa marca. Como assim? Eu vou explicar esses três pontos. A atemporalidade é o seguinte, é se uma marca, ela funciona daqui 50 anos, ou se ela funciona há 50 anos atrás. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos utilizar um termo aqui que eu não gosto de forma alguma, que é o termo moderno, tá? Moderno, o que é que eu quero dizer com isso? Olha só, observa esse carro aqui, ele é moderno? Ele tem um design moderno, ele funciona bem em relação ao atrito do vento, certo? As rodas dele tem um design que aproveita melhor a textura da pista. Não, mas pra época era, e era muito, tá? Então vamos observar isso aqui, olha isso aqui. Essa letra aqui, vou até vir aqui em um outro exemplo de uma imagem, olha só. Esse tipo de letra aqui, esse geometrismo, certo? Essas formas limpas aqui, se você pesquisar design moderno, tipografia moderna, tá? No Google, você vai encontrar isso aqui, letras simples e geométricas. Então observa, a marca do Spotify ficou mais simples, até mais geométrica. Olha só, mulheres modernas, olha o tipo de letra, certo? Então esse tipo de letra aqui, é esse mesmo tipo de letra aqui. Essa aqui é a fonte futura. Essa fonte aqui, é exatamente do mesmo ano desse carro aqui. Isso aqui é década de 20, tá? Isso aqui é moderno. Isso é atemporal. Essa letra criada nos anos 20, está sendo usada até hoje. Então o termo moderno, toma cuidado. Busque e estude coisas vinculadas à temporalidade, tá? Então, por exemplo, você tem isso na moda, você tem isso em música, tem coisas que são atemporais. Você pega um house dos anos 90, só o piano e a batida você sabe, essa música é um house dos anos 90, sabe? Então você pega marcas ou ilustrações, coisas, por exemplo, aqueles trabalhos que você fazia na escola, no Word, nos anos 90. Você bate o olho e fala, nossa, isso é tão anos 90. Porque na época era muito moderno, mas hoje você olha, é datado, certo? Então busque a temporalidade. Ah, você quer fazer algo datado, assim, que cria um certo clichêzão que foi feito nessa época? Tranquilo, não tem? Você pode quebrar as regras. Mas eu estou dando exemplos de marcas que funcionam. Olha só isso aqui. Quantos degradês e quantos filtros, firulas você vê aqui? Isso é conta nos dedos. Inclusive, a maioria dessas marcas aqui que eu estou mostrando, acabaram que, assim, elas tiveram esses degradês nos anos 90, 2000. E agora muitas delas até atualizaram. Por exemplo, essa daqui da Ford mudou, tá? Então, o BMW aqui mudou, o Audi mudou, ele tirou esse degradê. Então você vai ver uma busca, assim, por sempre uma limpeza, tá? Porque fica mais pregnante. Então, quanto mais simples, mais pregnante. Que é, inclusive, o segundo ponto que a gente tem que focar. Então o primeiro seria, se uma marca é atemporal, por exemplo, essa marca da Gillette aqui nos anos 70, ela funciona e hoje ela funciona. O segundo ponto, no caso, então, relembrando aqui, seria essa pregnância que, quanto mais simples, tá? Quanto mais limpa, mais pregnante vai ficando. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo prático. Me fala como que é a marca da Apple e desenha ela pra mim. Você sabe, você lembra de cabeça como é que é. Da Nike. É muito fácil. Você lembra de cabeça como é que é. Então, por exemplo, do PlayStation, você sabe como é que ele é. O McDonald's, você sabe que é o Emerson. Então, você lembra fácil. Agora, desenha pra mim o símbolo da Nestlé. Aqueles passarinhos no ninho. Entendeu? É complicado. Então, aquele caso da Nestlé, esse caso aqui, ó. É um caso muito específico, porque isso aqui funciona mais vinculado à tradição, tá? Então, é uma coisa assim, você via mais marcas, era mais comum isso aqui, 1800 e tanto, sabe? Começo de 1900. Mas são marcas, assim, complicadas você fazer isso aqui hoje, porque elas não têm pregnância. É difícil pra pessoa lembrar disso aqui, memorizar e gravar. Isso aqui a pessoa grava, ó. O tipograma da Nestlé, tanto que é o mais usado, você não vê isso aqui sendo usado na barra de chocolate, por exemplo. Você vê mais é o tipograma, que acabou virando o logotipo, de certa forma. Isso aqui é pregnante. Você sabe como é que escreve, você lembra do tipo de letra. Agora, o símbolo, isso aqui, provavelmente, eu creio que isso aqui deve ter sido mantido mais por tradição mesmo, tá? Então, se você for ver até desenhos mais antigos, às vezes você vê mais detalhe ainda, mais firula e traços do que esse aqui atual. Então, acaba que essa simplicidade, essa pregnância, ela cria distinção da marca. Então, você bate o olho aqui na maçãzinha da Apple, você sabe o que é, você consegue memorizar, você consegue desenhar, isso aqui é fácil, tá? Talvez você não desenhe a mesma proporção, mas você sabe o que é. Você fala Apple, vem direto já na cabeça a maçã, não tem como, é a marca que funciona. Até o logotipo da Coca-Cola funciona, você lembra? E a terceira coisa é a flexibilidade, tá? Que é uma das principais, tem mais tópicos, assim, que você pode ir aprofundando em relação à marca, mas esses três, para mim, são os principais. Então, por exemplo, na flexibilidade, olha isso aqui. Esse aqui é um excelente exemplo de flexibilidade, o que eu quero dizer com isso? Isso aqui impresso, só essa parte de cima, só um pedaço funciona, só a metade funciona, só parte do desenho aqui funciona, um tamanho de um centímetro funciona, tá? Então, é essa flexibilidade, você pode picotar a marca, você pode aplicar ela de diversos tamanhos que vai funcionar. Você pode jogar essa marca em preto e branco, pode colocar essa marca vermelha, pode colocar ela azul, toda forma, todo jeito vai funcionar. Um dos melhores exemplos que eu conheço de flexibilidade é da Adidas. Essa marca da Adidas aqui é uma coisa, assim, bizarra, o tanto que foi bem feito. Então, por exemplo, você vê essas três linhas aqui, você sabe que isso aqui é Adidas, você não precisa de mais nada. Três linhas verticais paralelas, acabou. Pode ser até horizontal, não é diagonal, né? Três linhas paralelas, Adidas, acabou. Então, olha só, aqui no tênis, você não precisa nem ver a marca, você sabe que essas três risquinhas aqui é um tênis Adidas, então não é uma jaqueta. Então, a Adidas é um exemplo, assim, máximo, assim, que eu considero de aplicação. Basta três linhas paralelas, pronto, você sabe que é Adidas, não precisa de mais nada. Pode ser no fundo azul, pode ser no fundo preto, pode ser três linhas pretas no fundo branco, pode ser três linhas branco no fundo preto, vai funcionar. Então, basicamente é isso, é só um esclarecimento, assim, a respeito de nomenclaturas e para dar um auxílio mesmo, até para você, você pode mandar isso para clientes, fica mais fácil até para você se organizar na hora da criação de uma marca. Aí, assim, tem outras subclasses, por exemplo, você tem personagem, onde é que você tem um mascote que representa determinada empresa, mas isso, assim, é outra coisa. Então, igual na bica aqui, é uma mistura de um personagem com um símbolo, certo? Então, você tem, assim, você tem personagens, por exemplo, o tigre da Kellogg's, o Sucridos lá, o Kellogg's tem vários, tem o Tucano, tem aquela galinha da Sadia, certo? Então, você tem esses exemplos, assim, que eu posso dar. Outra coisa um pouco paralela, mas que também é relacionada e não deixa de ser importante, é sobre onde você pode trabalhar e quais ferramentas usar, quais softwares você pode utilizar, certo? A resposta para isso é o seguinte, tanto faz, tá? É certo que você vai se deparar com recomendações ou até alguém queira sair no tapa com você, defendendo que marcas devem ser feitas em vetor, certo? Em determinado software, mas, no fim, não faz muita diferença. Há pouco tempo atrás, nem computador existia e as pessoas no século XIX faziam marcas da mesma forma. O que importa é o resultado final. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou ilustrador e, muitas vezes, eu sinto mais facilidade de criar uma marca primeiro no papel. Eu pego lápis, papel e faço a marca ali. Então, primeiro eu inicio com rabisco, aí depois eu refino e chego no resultado final, primeiro no papel. E depois eu digitalizo num software. Sobre software, eu sou professor de Illustrator. Eu tenho um domínio completo do programa. Porém, eu não uso o Illustrator para trabalhar. Eu prefiro muito mais fazer as minhas marcas no Photoshop, porque por ele eu tenho mais agilidade. De alguma forma, o Photoshop me convida mais a trabalhar por ali. E, assim, cada um faz como quiser. Não tem regra. Você pode trabalhar no Corel, você pode trabalhar no Illustrator, você pode trabalhar no GIMP, você pode trabalhar direto no papel. Tanto faz. Então, reforçando de novo, o que importa é o resultado final. A diferença é o seguinte, trabalhar no Photoshop, você vai trabalhar com bitmap. Então, o bitmap tem pixel. E o Illustrator, você vai trabalhar em vetor. Você pode dar zoom, ampliar isso infinito, que nunca vai perder qualidade. Lógico que a aplicação no vetor, ela vai ser melhor. Mas isso você resolve, se você trabalhar com bitmaps, em 5 minutos você resolve isso. É só você vetorizar o seu bitmap depois. Se você fizer uma marca, igual eu apresentei nesse vídeo, pra você vetorizar ela é uma coisa extremamente simples. Então, assim, Corel, Illustrator, vetor, bitmap, tanto faz. Não adianta você sofrer num software de vetor pra fazer uma marca, sendo que você não gosta ou não tem familiaridade com esse software. Você faz onde você tem mais destreza. E se precisar vetorizar, você joga no Illustrator ou no Corel e vetoriza. Tem até vetorização mais automatizada, que você faz isso aí com dois cliques. Qualquer coisa você só faz um refino. E nem sempre, também, você vai precisar vetorizar uma marca, uma imagem, ou o seu projeto que você tá fazendo. Isso também não é regra e cada caso é um caso. Se isso for impresso num tamanho considerável, ou dependendo do suporte, aí sim, é bom você vetorizar essa marca. Mas se for pra ficar pequeno ou só digital, um PNG ou um TIF com a qualidade boa, com a resolução boa, é mais que suficiente, sabe? Até mesmo se for algo só digital, 72 DPI, acabou. Não precisa de muita coisa. Então, assim, muitas vezes se criam conceitos ou regras que acabam que parecem leis, mas no fim elas não mudam em nada, sabe? Não mudam muita coisa. Então, assim, pega mais leve, relaxa, aproveita o leque gigantesco de possibilidades que você tem e não tenta se prender a regras ou definições que outras pessoas te falam. Você explora os softwares, faça onde você achar melhor, use o programa que você preferir. Nesse caso, pra produção de marcas, o que importa é o resultado final. O programa ou formato que você usou pra chegar até ele é irrelevante. No mais é isso, eu espero ter ajudado. Isso é mais um vídeo rápido mesmo pra esclarecer. Lógico que tem muito mais conteúdo a respeito disso. Isso aqui é mais um vídeo rápido mesmo pra tirar certas dúvidas e pra centrar melhor. É uma área muito ampla, com muita informação, muito conteúdo, tá? E eu posso deixar alguns livros aqui de recomendação, alguns materiais pra estudo. E no mais é isso. Sucesso, brigadão e valeu demais. E no mais é isso.